Ok, bom, a gente segue então aqui com o Jornal da Rede Alespe e nós vamos com mais entrevistas. Vamos falar sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Hoje, 4 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. O World Cancer Day foi uma iniciativa global organizada pela União Internacional para Controle do Câncer, o ICC, com o apoio da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a doutora Liz Almeida. Ela é coordenadora de prevenção e vigilância do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Bom dia, doutora Liz Almeida, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alespe. Muito bom dia a você e a todos os ouvintes. Doutora, o câncer foi por muito tempo tirou a perspectiva de quem recebia o diagnóstico, né? Receber, durante muitas décadas, receber o diagnóstico de câncer era o mesmo que contar os últimos dias de vida, né? E hoje a ciência e todo o avanço que a gente teve, isso já não é tão dessa forma que tem acontecido. Tem evoluído cada dia mais o controle dessa doença. A senhora podia falar um pouco sobre esse avanço que a comunidade científica tem feito no combate, não só para alguns ou em algumas circunstâncias para a cura do câncer, outras para amenizar os efeitos do câncer? Como que tem sido? Olha, eu acho que as notícias são excelentes nessa área, né? Com muita pesquisa acumulada, o que nós vimos foi que os métodos de diagnóstico melhoraram muito e esses métodos de diagnóstico permitiram que a gente conseguisse diagnosticar essas doenças mais precocemente. Os métodos de tratamento também melhoraram muito. Então, hoje, um ponto-chave dessa equação para que a pessoa possa ter uma resposta boa ao tratamento do câncer é, em primeiro lugar, uma disseminação muito grande de informação sobre câncer, desmistificando essa questão de que é uma doença fatal, né? Também trazendo a público os principais sinais e sintomas de alguma coisa que pode vir a ser câncer, que a gente chama de sinais de alerta, né? E também a disposição da pessoa de não adiar a consulta, né? Diante de sinais de alerta, pode até ser que não seja câncer, mas não aguardar, não esperar, não ver se aquilo vai passar sozinho, procurar rapidamente um profissional de saúde, fazer todos os exames que ele solicitar e, caso se confirme um câncer, entrar imediatamente no tratamento. Então, isso hoje tem sido determinante para fazer com que o câncer de uma doença fatal tenha se tornado, hoje, uma doença crônica, controlável e, em muitos casos, curável. Doutora, o diagnóstico precoce, ele é primordial, né? Para a cura ou não de um paciente. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco disso. E em que momento a pessoa, ela deve procurar um médico? Em quais situações? Hoje a gente vive uma situação de pandemia, há um receio em ir a consultas, a pronto-socorros, caso você perceba alguma coisa diferente no organismo. Mas qual é aquele sinal que a pessoa para e fala, eu preciso ir ao médico, eu preciso fazer exames? Então, esse ponto que você tocou é muito importante, né? Com a pandemia, num primeiro momento, ficou todo mundo muito apavorado de sair de casa, também era, a orientação era, ainda é, o isolamento social e tudo mais. Mas o problema é que as outras doenças não pararam de existir por conta da pandemia. Então, isso vale para qualquer outra doença, não somente o câncer, né? Então, se a pessoa está sentindo algum problema, que pode ser um problema, por exemplo, de operação, ela não deve aguardar para procurar um pronto-socorro para fazer uma avaliação, né? Então, da mesma forma, no caso do câncer, o problema do câncer é o seguinte, a gente falar sobre câncer, a gente fala sempre essa palavra no singular, mas nós temos muitos e muitos, nós temos mais de 100 tipos de câncer, né? E cada um deles tem a sua particularidade. Vou pegar alguns exemplos, só para dar um exemplo, né? Então, assim, são sinais e sintomas que a gente não vai dando bola no dia a dia, né? Um sinal no corpo, por exemplo, que de repente ele mudou de cor, ele mudou de tamanho, mudou de cor, né? O sangramento, de repente, apareceu vaginal ou anal, né? Uma fraqueza que é muito maior do que uma fraqueza normal, que começa a se prolongar por muitos e muitos dias. Um emagrecimento acentuado da pessoa, no caso dos homens, né? Uma dificuldade crescente para urinar, né? No caso das mulheres, né? Um nódulo, alguma coisa diferente que apareceu na mama. Todas essas coisas não significam que elas são câncer, mas significa que a gente está recebendo do nosso corpo um sinal. E aí, eu gosto muito de trazer a imagem de que o nosso corpo é um emissor de mensagens e que a gente está muito hoje ligado no celular, mas a gente não está prestando atenção nessa máquina sofisticadíssima que é o corpo humano e que também manda mensagens para a gente. E que a gente precisa responder essas mensagens o mais rápido possível. Então, aquela indisposição intestinal que não passa, né? Então, assim, uma ferida na boca que não está cicatrizando, são coisas, são sinais de alerta. Então, é importante que a gente preste atenção nesses sinais e procure logo um profissional de saúde, independente da pandemia. Então, a gente não deve, hoje a gente estava recomendando, né? Que a gente não deve, se for possível adiar os exames que são de caráter periódico, mas que a pessoa está completamente assintomática, né? É possível adiar por algum tempinho. Mas, quando você está diante de algum sinal do seu corpo, esse não é o momento de adiar. Esse é o momento de procurar o profissional de saúde, realizar todos os exames que ele solicitar e fazer o acompanhamento caso se confirme alguma doença. Doutora, muita gente acha que o câncer só aparece em quem tem predisposição genética. Isso é verdade? É claro que não. A predisposição genética, no caso do câncer, responde só por 5% de todos os casos. Então, em cada 100, só 5 podem ser atribuídos a uma causa, a um fator hereditário, né? E a maior parte deles, hoje os estudos já comprovaram, que estão relacionados com comportamentos, né? Com comportamentos e com alguns fatores relacionados a ele. Então, é o uso do cigarro, é o uso do álcool, né? É a inatividade física, é a alimentação inadequada, é o sobrepeso e a obesidade, principalmente a obesidade, é a exposição a infecções, como por exemplo é o caso do HPV, né? E também da hepatite B, que a gente hoje tem vacinas que a gente poderia controlar esses casos, até erradicar no caso de algumas doenças relacionadas a infecções que hoje a gente já tem vacina, né? E também a exposição solar. Então, a gente vê aqui, são fatores que se associam a comportamentos culturalmente adquiridos. E que a gente pode, sim, repensar sobre esses comportamentos. Doutora, a senhora falou pra gente agora que as questões genéticas, né? Acabam até tendo um percentual pequeno. Mas, por exemplo, uma mulher, a mãe faleceu de câncer de mama, ou teve câncer de mama, enfim, não que tenha falecido, mas teve o câncer de mama, a avó também. Ela precisa se preocupar? Quais os sinais, então, ou quais os exames que ela deve fazer? Ela deve ir com mais frequência, por exemplo, ao ginecologista, por conta disso, desse histórico familiar? Diante de um histórico familiar, o mais importante é fazer o que a gente chama de aconselhamento genético. O aconselhamento genético é uma consulta especial em que essa pessoa relata todos os casos familiares, né? E se for o caso, ela vai realizar alguns testes para confirmar algumas mutações, alguns gêneros específicos. Então, aí tem toda uma conduta que é orientada a ela e também há toda uma conduta para investigação também em outras pessoas da família, caso essa predisposição genética se confirme. Mas a predisposição genética não implica que necessariamente essa pessoa vai ter câncer. Significa que o risco dela de desenvolver câncer é maior do que o da população em geral. Doutora, outras doenças podem ocasionar um câncer? Podem chegar a um câncer? Por exemplo, existem pessoas que têm problemas no estômago, né? Gastrite, sempre tem uma gastrite. Isso pode evoluir para um câncer, caso não seja tratado. Lembrando também que, por exemplo, a gastrite tem questões emocionais ligadas. Então, essas doenças, elas podem levar a um câncer ou não? Hoje o que a gente sabe é que a gente tem uma relação com a infecção pelo helicobacter pylori, né? Então, fazer esse diagnóstico, você tem essa infecção, no caso de uma gastrite, se ela está relacionada com a helicobacter pylori, pode sim ser uma indicação que o gastroenterologista pode fazer de tratar essa infecção para evitar algum ou outro comprometimento futuro com outras doenças, inclusive o câncer, né? No caso da infecção pelo HPV, na maior parte dos casos, as mulheres que se infectam pelo HPV não vão desenvolver um câncer de colo de útero. Mas, um número reduzido de mulheres pode sim vir a desenvolver um câncer de colo de útero por conta da infecção pelo HPV. E é por isso que a gente recomenda a realização do exame preventivo a cada três anos, a partir dos 25 anos de idade, até os 64, porque com isso a gente tem a oportunidade de detectar uma pequena lesão que ainda não é câncer, uma lesão que a gente chama de uma lesão pré-maligna e que efetivamente vai poder, caso ela se desenvolva, gerar um câncer de colo de útero, que aí sim vai ter um tratamento bem mais complexo. Então, tem algumas doenças que hoje a gente conhece essas lesões, por exemplo, o intestino, né? A colonoscopia, que também é recomendada a partir dos 50 anos e a cada 10 anos, também ela é uma forma da gente pegar uma lesão que a gente chama de pólico. E o pólico é uma lesão que a gente considera que ela é pré-cancerosa. Então, a retirada do pólico evita que a pessoa desenvolva um câncer de intestino futuramente. Então, hoje a gente tem essa possibilidade. São pequenas alterações na pele que a gente pode retirar essa lesão e não evoluir para um câncer de pele do tipo melanoma, por exemplo. A gente tem essa possibilidade de detectar lesões pré-malignas no intestino e no colo do útero, né? E no caso da mama, quando a gente pega um nódulo já canceroso, a gente retirar quando ele ainda é muito pequeno e não vai implicar em risco de vida para a mulher. Doutora, quanto a alimentação pode contribuir com os tratamentos? A gente sabe que dentro do nosso organismo, do nosso intestino, a gente tem a microbiota, né? Que é a chamada flora intestinal, que tem as bactérias boas e as bactérias ruins. O quanto essas bactérias podem ser ativadas aí para contribuir para os tratamentos de controle do câncer com uma boa alimentação? O microbioma do nosso corpo, nós somos um grande condomínio, nós temos trilhões de outros seres vivendo dentro do nosso corpo em paz. Então, hoje a gente tem que entender que 10% do nosso DNA é humano, o restante é de outros animais que convivem dentro da gente. Mas a gente tem uma relação muito benéfica, eles ajudam com a digestão, com a proteção, enfim, tem todo um papel. Mas sim, a gente pode, modificando os nossos hábitos, prejudicar esse microbioma e também, não só em relação a isso, mas principalmente em relação ao fato de que você comendo os alimentos que não são saudáveis, você também adquire substâncias tóxicas que podem também induzir a formação de um câncer. Além disso, a alimentação errada, ela leva ao sobrepeso e obesidade. Então, se você está comendo comidas não saudáveis, uma quantidade muito acima do que o seu corpo efetivamente necessita para funcionar, você acaba fazendo um acúmulo e essa obesidade produz hormônios que são também dutores de câncer. Então, o importante é a gente se conscientizar que é possível que a gente consiga reduzir o nosso risco individual se a gente adotar comportamentos mais saudáveis. Mas isso só não basta. Também é muito importante que políticas públicas sejam adotadas para que a gente possa combinar o esforço do indivíduo com o esforço de toda a sociedade. Então, vou dar um exemplo. Não adianta a gente dizer que os alimentos mais saudáveis são aqueles mais naturais possíveis, ou seja, legumes, verduras, frutas, e esses alimentos serem muito mais caros do que os alimentos ultraprocessados, que são de baixa qualidade alimentar. Então, é preciso sim que a sociedade dê um subsídio maior para esses alimentos que são mais saudáveis e taxe mais os alimentos que não são saudáveis. Também é importante, quando a gente fala em atividade física, que haja espaços públicos também adequados e seguros para a realização dessas atividades. ter uma pista para as pessoas caminharem, ter aparelhos em praças e ter pessoas que possam orientar a utilização desses aparelhos. Então, todas essas medidas, por exemplo, no caso do tabaco, que é uma substância que não tem nenhuma utilidade para o ser humano, todas as medidas restritivas para proteger, não apenas os que fumam, mas também os que não fumam, que são em muito maior número, são muito importantes. As restrições também ao uso de álcool também são importantes. Então, a gente tem consciência de que a exposição solar, ela é benéfica se ela é feita adequadamente, num horário compatível, num tempo mínimo, que possa trazer prazer, mas também não possa trazer danos, é importante, mas se as pessoas não se protegem, ela passa a ser também mais uma fonte para o desenvolvimento de câncer. Então, tudo isso passa por uma conscientização, pelo conhecimento, pela conscientização e também pela articulação de políticas públicas. Doutora, também um medo das pessoas que precisam tratar um câncer seria realmente o tratamento, né? Se usa ainda muito a quimioterapia, a radioterapia, mas hoje também, com o avanço da pesquisa, da tecnologia, existem drogas inteligentes, como eles falam, que conseguem fazer o rastreamento ali das células realmente que estão, que têm o câncer e não acabam atingindo as outras células e debilitando o organismo total da pessoa. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso, desse avanço da tecnologia, esse avanço da pesquisa, o quanto ela é importante para trazer qualidade de vida para quem enfrenta essa doença. Esse avanço tem sido, não só muito mais rápido nas últimas décadas, como tem sido espetacular. E tudo que isso passa pelo conhecimento minucioso de todo o processo que a gente chama de carcinogênese. Então, quando a gente consegue compreender todo o passo a passo que acontece dentro do nosso organismo e a gente consegue visualizar pontos-chaves para a interrupção do processo dessa proliferação de células que acaba formando esse tumor, a gente consegue também induzir a produção de substâncias que vão bloqueando esse passo a passo dentro do nosso organismo. Então, pensar que o câncer, na verdade, é a produção de uma célula que, ao contrário de todas as nossas outras células, passa a se tornar imortal e passa a se reproduzir indefinidamente. A gente tem sistemas muito sofisticados dentro do nosso organismo para impedir que isso aconteça de uma forma geral durante a nossa vida. Mas caso isso consiga ultrapassar todas as nossas barreiras que nós já temos, hoje a gente está desenvolvendo drogas que conseguem voltar nesse sistema e tornar a fazer esse bloqueio impedindo que haja essa proliferação. Esse é um campo que vem se desenvolvendo muito, as drogas estão cada vez mais seguras para a utilização, também a busca por drogas que tenham cada vez menos efeitos colaterais é muito importante. E acho que muito em breve a gente vai ter cada vez mais notícias muito almoçareiras de muitas pessoas que estão se recuperando completamente do câncer. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre as pesquisas. A gente aqui no Jornal da Rede Alespe já falou com inúmeros pesquisadores nesse segmento para controle do câncer. A própria Assembleia Legislativa recebe periodicamente médicos e cientistas para fazer seminários sobre o assunto e dá um quentinho no coração quando a gente vê tantas pesquisas muito interessantes, muito importantes em desenvolvimento, inclusive nas nossas universidades aqui do estado de São Paulo e pelo Brasil também. A gente tem, por exemplo, a questão, o triplo negativo, que é um tipo de câncer de mama que é incomum e que pesquisadores aqui da Unifesp estão desenvolvendo tratamento para isso e me parece que é uma pesquisa pioneira, muito interessante. Quer dizer, os nossos pesquisadores estão em pé de igualdade com pesquisadores de outras partes do mundo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas pesquisas e o empenho dos pesquisadores em amenizar todos os efeitos que os pacientes têm com o câncer. Eu diria para você que, primeiro, os nossos pesquisadores não deixam nada a desejar para qualquer outro pesquisador do resto do mundo. Nossos pesquisadores são excelentes. O padrão dos nossos pesquisadores é excelente. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que hoje a gente tem uma cooperação global em relação a isso. A gente viu isso agora no caso da vacina para o coronavírus. O quanto que os cientistas se juntaram e uniram forças e trocaram informações uns com os outros para o desenvolvimento de vacinas. Hoje a ciência também avança. A gente tem hoje uma forte colaboração entre os centros para que a gente possa, cada um fazendo um pedaço, atingir mais rápido esses tratamentos. Então, isso é muito importante, porque os nossos cientistas também não estão isolados aqui no Brasil, não. Eles também estão em parcerias com consórcios internacionais e nós estamos trabalhando juntos para que a gente possa avançar nesses tratamentos o mais rapidamente possível. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente do INCA. O trabalho que realiza, de que maneira, então, acaba impactando na saúde e na vida de pessoas que enfrentam essa doença. O Instituto Nacional do Câncer, ele tem uma missão nacional. Então, nós não fazemos apenas o tratamento, por exemplo, mais especificamente da população aqui do estado do Rio de Janeiro, mas nós temos também atividades intensas na área de ensino, pesquisa, prevenção e vigilância. Então, o que acontece? O INCA é responsável pela formação de recursos humanos para o SUS. Então, a gente forma aqui milhares de profissionais que trabalham em todos os pontos da rede. A gente também coordena ações nacionais para o controle do tabagismo, junto com o Ministério da Saúde, a gente tem uma parceria na questão da alimentação e da atividade física. A gente tem todo um programa de prevenção do câncer, voltado para dar maior informação para as mulheres e coordenar as ações relativas aos exames preventivos. Enfim, a gente tem também uma área de pesquisa básica, que trabalha com todo o processo de carcinogênese e também uma área de pesquisa nessa área de saúde pública e de clínica. Então, a gente participa dos estudos internacionais, multicêntricos, para testagem de novas drogas. A gente participa também de estudos multicêntricos para estudar o perfil epidemiológico de alguns pacientes com determinados tipos de câncer. Enfim, nós somos hoje um centro que se caracteriza por ter essa responsabilidade de assessorar o Ministério da Saúde nas questões que dizem respeito à política de controle do câncer no país. Nós somos muito zelosos, somos muito ligados a essa missão que é olhar para todo o país e também estar atento às desigualdades no acesso ao diagnóstico e ao tratamento do câncer. Então, a responsabilidade nossa é estudar as diferenças no país, dizer, olha, tem prioridade aqui na região X para tal tipo de câncer, tem prioridade para o câncer Y nessa outra região, tem que dar um olhar especial aqui para esse grupamento aqui especial de pessoas. Então, esse papel de olhar esse Brasil que a gente vive aqui, que é tão grande, que tem uma população enorme e que tem tantas diferenças socioculturais e relativas ao acesso a serviços de saúde, é também a nossa missão. Bom, quero agradecer então a participação da doutora Liza Almeida, coordenadora de prevenção e vigilância do INCA, que falou para a gente então sobre o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Obrigada, doutora. Obrigada, Vassila. Obrigada, Vassila. Obrigado.